Obrigado. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então como você diz, o que vocês estão fazendo? Ativar. Então você faz no Nú. O que é a AAP, você faz no Nú? A Pália da Pália da Pália da Pália da Pália da Pália do Sente? É-E-E. O que faz no Konná? Ele não faz no Nú. Ele não faz no Nú. Ele não faz no Nú. A Álfeira é um título de Fata-Ala que você conhece. Então você não acredita sobre o nome do mestrado? Estão bem a palavra. Isto está bem a palavra. Você conhece o nome do mestrado e de certo? Você conhece o mestrado? Isto está bem a palavra. Estar bem a palavra é Fata-Ala. Isto o mestrado que você conhece? Ela é a proposta de uma forma que se estiverá em cumprimento. Ela não sabe se. Então, como se eleva ela, ela era a cara de um outro jeito. Então, a cara é��. Então, as aίας das algodêna, buscaram. Quando dá que a pessoa se estivesse a cara de uma forma que você está em cumprimento. Quando você deve passar, então é preciso se dizer. Se você deve sair em cumprimento. Então, você deve entrar na tua forma que você está tentando. sindheta em todos os árabe. Porque se trata de ser grande ala, Yaf'alu , Will do, nela em inglês, he's doing, o ardoi e maçado. Yaf'alu. E ala yaf'alane , o ardoi e sviagher. Na, ala yaf'alu fi'uidun, Fa'uidi, DOING, ACTION, quão é fa'ilun, um 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 O nome dele é uma passagem pela nossa semana, seguinte o nome do Estado. O nome dele é o nome do Estado com a cidade, desde que seja um estado Ou o nome do Estado. O nome do Estado com a cidade, então diz o nome do Estado com a cidade de M также é o nome do Estado com a cidade. Então como o prônio está 트�ヤson e das crianças eles estão in A place where animals are slotted, it's called Madhbah, it's called Madhbah, in Hebrew language also Madhbah, Madhbah. A place where animals are slotted, it's called Madhbah, it's called Madhbah. Madhbah, he has Poet, All Babad, Our Babad, La Marja, La Marja Haana, La Marja, La Marja Haana. O que é o que é o que é o que é? Ele não se esqueça de dar uma missão. Não Easy. Não é isso, não é isso. Mas Deus tem que ser consentido. Ele não te soluciona. Ele não faltar um rastra a pessoa, Ele não se sabe que é isso. Ele não tem que irá, Ele não tem que irá? Ele não tem que irá. Ele não tem que irá. O outro é isso. isso o fundo verdadeira vez que ele trabalha tem acabou de sair foi Bunda barrete a gente clipe do ground E coloca no amor... O costurawię. E deixa vendo também isso, Ok �lagen é? Como foi o munición C capt Suchas pessoas que são os tancottados Assim que são asamaquathe Você já sei de quem gosta? Ofreditamente assim Do que são os개�olos? Mudrasa dun, mudrasa dun. Mudrasuun, mudrasun. Mudrasa dun. Masjidun, masjidun! Masjidun não em colpeção, masjidun. Eu som conheço o caso da cidade Mais uma experiência de idade Certo L узade Quente Mas Ele começa no tempo Ajeto Oplane Assistente Quente Fa breach Ajeto Eles serão Nós começamos a falar umaka. Dib bonito. Dib bonito. Dib bonito agora. Lex e então que Ele quer dizer. Nese visitingure. Lâharába. Lâharába. Nasrará. que trabalhar? Sat. Que такое? 素 Sic. Simul in. Simul in. Qual à a removente? Com calça. O que é o que é o que é? Essa é a meio dos dois Você é o antigo Então, o que é o pai? É como o seu pai? O seu pai? O seu pai, o seu pai, o seu pai O meu pai, o seu pai ele é o pai, o seu pai Ele é um pai O meu pai O meu pai O meu pai, o meu pai O seu pai, o meu pai! o seu papel é, dizerem que o papel não tem uma razão e a melhorar o papel não tem que ter um papel mais o papel não tem que falar, que o papel não tem que ser mais o papel não tem que ter uma razão, ele tem que ter um papel N bubblesремíss tiro de đầu. Isso começa a dizer Karl, então ela estáling. Minas três e mais borra bio Minas três e mais borra bio. Minas três e mais borra de하기. Minas verdadeiras. Minas três e mais borra. Deus se diz terceiros e ignorar. Deus se diz? Deseul, arika, a... Não está dando certo. Mas assim todos as pessoasверж perpetuam da sua indicação. Então, eles dizem que, mas também animais ele se derisa é uma vegetação vo итог ou temos mais vizemos. Um mundo mais grande. Um mundo mais grande, um mundo mais grande. Olha isso aí, mundo mais grande. Na verdade é o mundo mais grande. Então, você termina de uma grande grande. Agora, a grande grande, você tem 3 mais grande, que você tem 3 mais grande. Mas que o suficiente para tentar mudar o ser o ser e teve um passo a passo. 3 e osasan-o. 3 e osasan-o. 3 e osan-o. 5 e osan-o. Isso é autoconheir o快, e o que é a ocidente. 3 e osan-o. Alfredo da flor könnte na fazenda يبدo em faul-fioli Faul-fioli , não é assim setup suave no lasso became fancy .. e na, oentes Jayadas com sand inarya nono Na, oentes Na, isso é para au final Na, sora Não é fácil no lasso São fal Na, o Maced燈 é pául-fioli no lasso Nesta partida é uma pergunta? Que é a cava. Nesta partida é uma palavra? Nesta partida é uma palavra? Está. Bá é uma palavra? Cava. Nesta partida é uma palavra porушки. Nesta partida é um alíf. Que isso é um alíf. Aqui está um alíf. Mas a manhã é um alíf. O alíf é um alíf. mais salva-se. Então, se não tiver uma passagem, acredita que está em frente a macrama, e seja, você tem que falar a cara do meu, quando você está falando o que quer dizer algo? Aquama. A carama dizia a利as em— minhas as suas alturas. Por exemplo, assim dizia. Estata-se. falar primeiro vamos falar de a qual é a qual? que não conhece o mais a qual? e, qual é a qual? ou não conhece o que é o mais? não conhece o mais, a qual é o mais . é um direito para eleoshá-lo, o mais qual é o mais. a qual é a qual é a qual é a qual é a qual. a qual é o mais? a qual é a qual ele está na forma. Alimaa. As é um três. Falafi, Mojarrad, Alimaa, Yavailamunala. As é um dos. Alimaa, aimame, aimame. Alimaa, aimame, 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 aimame. Alimaa, aimame, aimame. Al-Lama Chorch, se o que é? Al-Lama, por exemplo, é um corpo que você vive com no volume. Como ele? Al-Lama Seja qualifica o amor, o o Lama a é? Eu digo do jeito de se incluir. Al-Lama. 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 Al-Lama a É o o Lama a é? O Lama. Então, o Lama é lá. Ele faz as díadas. Uma explicação social. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então esta comercial tem Дляj~~ Mujerd housing O 3 e sereno é the nossas ações Então 3 e sereno é研究 O 4 e sereno é no special ábal 에funy revealed an de aal abha al va aono ima3 abha ala efri awal fa ala efri JOF ala efriaw en razi 2010 be fe ala efriaw en ema4 abha ala efriaw enna son mano de mára você deve ver se assim. E an�� a pessoa sa IDEA, os pais E fala ela é fazenda o que você quer lá e diz ele se afinal, 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 ele se af é fl, anna-do-vare vannehiu, la itall rib larabha narayarta-nali? Adichu, beat larabha, yo zurribu, adichu-num, aliwi adichu lorban, norbu, beat, adi inglês li, beat, varba aítti-num-najubait loribun, beata, one who beats adichu-n, van valluriba, he is beaten, adikapapetu yullu rabu, will be beaten, adikapetu Or is being beaten. Adik apadunun. So ele. Dhorbun adik. Hau malu roopun one who is beaten adik apadunun. Adik apadunun. Adik apadunun arata. Al amru vin yu adil nan amru il rib. Ni adik. Ni beach. Van nehiv. Nirodra. Prohibition. Lata al rib don beach. Ok. Lata al rib. Ni al babu sani. Renda amat baabu. Ni varabu adu ribu nilal moduli varindu. Jalasa egilisu. Ormali. Jalasa egilisu. Jalasa egilisu. Jalasa egilisu. Jalasa. 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 Ele é parte do que você ouviu. É claro que as pessoas que estão nas unhas. Uma forma. Julissa, se lhe daí, née? Passive voice, a alha, indir o davida? Majjugooli rouba os, Zulissa, unha, rouba os, nantes ou nantes ou nantes? Nantes ou nantes? Pum, se lha, Uem favori e olaakku maja kore o davida? Majjugooli rouba, pasi form, unha, kriya, karmbatilhe ekku, vittu gada kundu ao mais amassar negras e de Clinton, ação e de rai contando o que o queму para virar negras e de rai contando o que o que o que o que quer dizer está na hora de andar a fazer rai contando o que o que quer dizer então o que é só uma dianza de rai contando o que o que quer dizer é porto das que você podem ser eu tenho um bábu-est-áni Como fala, ele vai fazer o anjo na verdadeira amora então, ele vai dizer a qual ele vai fazer isso. Como é isso, ele vai dizer a qual ele vai fazer isso. Então ele vai fazer isso. E o que ele vai fazer? Quando ele vai fazer, ele vai fazer isso. o trabalho que falam é no final. Isso é só que faze. Como diriam que o reba vai dar uma briga. Então, o reba que falam é no final. O reba que falam é no final. É só que falam é na faculdade ou não. Tanto que falam é a faculdade. A back-the-cha de uma entração. Se for lá, dizem que há um tomorro. A nós dizemos que oixe é um tomo. Então a gente faz um tomo que dizia um tomo. A gente dizia que ele não faz isso. A gente faz um tomo que ele não durou. Mas o tomo que ele não teve a ter a primeira ordem? A gente faz um tomo que ele não teve a primeira ordem. Quando a'. Esse banco não se contê. Ele está falando de o físico? Esse pipe é, Ele vai rir, é finde. Ele vai rir. Então, northebra, southebra Burin. Por e 97 anos e trabalhão de storyします. Nox' Ughaiz? core de, sure! Sárate. Santos acredito. Segundo ele. Nox'ira 영상을... Nóso, o nariz자, então, o narizário... Nóso, o narizário vai ser o narizário... Fritock da Nóso unha nas 03, que é shuttle Não éните um nômio nosa. Oestial anos tem naturalmente. O barato? Ciência é tinhaido. E éarea людям? A gente vai ver como outro? Que você vai ver como outro? Kitabatun pavahatibun Masthar no chalpahatibun Masthar no chalpahatibun Kutibayatabu Kitabatun Pavahatubun Alamru meinho Vannahi lato Masthar no chalpahatibun Vah, inni, ađuttho Maul no сильно direi FAALEIFAL slum FAALEIFLA entrepreneurs FAALEIF felail traveling faiilan 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 faa 2011 FAALEIF felail faiilan faiila faiulan faioo iffs offrad p5000 Essa é uma forma säger que escreveu-se-se-he-le. Em Java falando ele é a peis. sua tendência é falar com a tradução. and Deus abençoe. se cair de que o abençoe o que o abençoe, está abençoe. Beleza. O abençoeiro. A CIDADE E a BABB. FAELE EFIL, FAAIL E FAAIL! FAAIL E EFGAL! E EFGAL! FAAIL EFGAL FAAIL EFGAL FAAIL EFGAL fazer ela isso de sugestão quando gefaé de faílanha o nome dele Ele respondeu assim Ela não respondeu para alguma coisa Essa é sentação Essa pressão para a janha de fazer essa exercise した palavra Humanism na minha equidade Jen tem de ser grande E o ai? Ela não pode passar essa pressão no palavrão Adore uTech Ela compartilhasse na одна reddão Nareba e l-ribu, de l-sai diri-su-yano-yil, mulariya-l-ayirnu, ail-fei-n-i-casar. Nareba e l-ribu, nareba-n-vereta-ala, l-riba-n-ala. Nareba e l-ribu na-vume, il-ribu na-vume, il-ribu na-vume. I-l, vamo-se-nale. Acha, samiya isma-n-amu ismiya-nala. Isma-nale. Cara mulariya-nale-nale-nale-nale-nale. Amri-derived from mulariya-fo. Amri is derived from mulariya-fo. Camau samiya y isma сох e sam'enaoln. Salmiya jsma sem'an fwa sáamiang. Wasumia isma'an fwa mascuna. Anca el-ambru minhu isma'an. Wallah yiu la tbsma'a. Elbabu nakbamua anjaama'tababu fa'olaf!! Faulaye yfuudu va naf. Faviidu fa'olayaf. um O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?